Fala povão, deixa eu dar uma olhadinha aqui no OBS, é no OBS não, Bandica mesmo, para ver se está capturando direitinho. Muito bem, vamos continuar aqui o nosso retorno da série Mario Kart para o canal no modo espelho. Rapaz, esse fim de semana, ou melhor, esse final da semana, teve gente aqui em casa, eu estava retomando os meus exercícios, então eu acabei ficando meio que sem tempo para preparar os vídeos do Mario Kart, né? Eu estou gravando esse vídeo para vocês praticamente uma hora antes de eu upar, velho. Eu vou passar no conversor e já jogar para o canal, e eu não gosto de fazer vídeos assim, cara. Nossa, esse carro aqui é muito rápido, mas a capacidade de curva dele é horrível. Você não consegue fazer uma curva. Esse aqui é um dos personagens pesados, esse aqui é o carro mais tranquilo de dirigir. Essa moto aqui é moto de resposta rápida, mas eu não gosto dessa. Eu só gosto daquela que é a moto que a Princesa Peach está usando na capa do jogo. Esse carro aqui, a capacidade de curva dele é ruim, mas os drifts são bons. Esse aqui é melhor ainda, vou pegar esse carro aqui, porque esse carro é mais estiloso, né? Vamos lá. E hoje vamos para a Copa Casco Verde, versão espelho. Aí, velho, eu não acho estranho jogar o modo espelho do Mario Kart Wii. Na verdade, dá até uma nostalgia. E ainda está o efeito de retexturização. Esse início da corrida aqui, ele é interessante, porque como essa pista aqui é uma reta, né? É no início. Então, jogar o modo espelho faz parecer que a gente está indo para trás. Olha a imagem da Tiff e da Erich. Mas é só, é só nessa parte. Muito bem. Beleza. Passa direto. E, rapaz, esse carro aqui, esse kart aqui é aquele que, quando você dá uma largadinha nele, ele meio que continua indo para o lado. Tem que se acostumar com isso. Esse pedaço de cenário aqui, ele é meio inútil na versão do GameCube, né? Não tem nada lá. É que nessa versão eles colocaram alguma coisa. Agora é a vingança aqui contra esses patos do Mario Galaxy. Se bem que já tinha eles lá antes, né? Ih, rapaz, eu achei que eu estava em segundo. Olha o casco vermelho vindo. Ih, soltei errado. Ah, aceleração desse kart aqui que é ruim também. Não! Olha o desastre na última volta. Não consegui... Nossa, a aceleração desse carro é horrível. Eu estava tentando me lembrar o que tinha de problemático com esse kart. Bem, falando diferente do Mario Kart 64, aqui quando você pega o cogumelo dourado, ele faz diferença mesmo. Quinto, cara. Até sexto lugar o seu personagem comemora, né? Porque sexto lugar ainda é considerado que você chegou no meio das posições. Muito bem, como vai ter muito vídeo de Mario Kart durante os próximos meses, né? Então... Toda semana vocês vão me ouvir chorar que eu quero logo o Mario Kart 9 e a Nintendo não lança. Olha a Nintendo. A Nintendo não respeita os seus fãs. Rapaz, eu tenho que dizer para vocês que eu estou até aliviado de não ter tantos lançamentos da Nintendo esse ano. Assim, de jogos realmente que me interessam, tá? Porque a Nintendo está lançando jogos. Mas não tem tantos jogos que me interessam porque eu nem tenho dinheiro para comprar, cara. Eu nem tenho grana para comprar. Eu consegui... Eu consegui entregar lá os documentos fiscais lá que o AdSense pediu. Eles descontaram uma parte da grana, mas ainda assim vai vir uma quantidade. O pagamento vai vir uma quantidade que daria para eu comprar um jogo. Eu vou ver se eu racho o... Se eu racho o Mario Kart Super Star com o Russo. O Russo também está querendo jogar o jogo? Aí a gente racha lá esse jogo, compra na minha conta lá. Ele tem a minha conta do Switch. Então na hora que comprar na minha conta ele já pega o jogo para ele, né? O... Porque eu realmente esse mês... Esse mês eu tive que comer menos, cara. É bom que ajudou, né? Com o meu emagrecimento aqui. Eu tive que comer menos porque... A grana foi... A grana faltou. E o pagamento do YouTube que eles quase não me fizeram, né, cara? Iria fazer muita falta esse dinheiro. Mas eu consegui, né? Consegui, veio tudo certinho. A condição do canal voltou ao normal, então... Quem quiser... Hã? Só agora... O Mario Kart tem um volume tão alto... Que só agora que eu fui perceber que voltou a chover. Eu gravei o Donkey Kong aí para vocês mais cedo debaixo de uma vintania, cara. O meu medo é cair energia a qualquer momento, né? Mas até agora nada. Ainda bem. É... Tomara que nada aconteça aqui durante a gravação, né? Se vocês estão assistindo é porque correu tudo bem. Eu... Esse pagamento do YouTube vai servir para... Literalmente ele vai ser... Ele vai ser principalmente para comprar comida, cara. Ai! Se bem que o meu pagamento mensal também está prestes a cair, né? Então... Vai chegar os dois juntos. Aí a situação vai ficar tranquila de novo. Mas... Esse mês... Cara, esse mês... Eu fiquei... Ai, ai, ai! Caramba, cheio! Esse mês eu fiquei sem dinheiro. Aí o YouTube disse que não ia me... O AdSense falou que não ia me pagar. Deu tudo errado, cara. Aí eu não sabia quando eu ia conseguir recuperar... É... A possibilidade de receber pagamento. Pedir para vocês não fazerem doações. Então praticamente... É... Dois de vocês atualizaram como membros do canal, né? Bom, acho que todo mundo atualizou como membro do canal, na verdade. Com exceção do Rafael Guma, né? Mas o Rafael Guma ele já falou que vai atualizar de novo. Novamente tem que pedir desculpa a todos vocês porque... Apesar de não ter sido culpa minha, né, cara? Eu sei que vocês estavam contando que tudo funcionasse normal. Então, cara... É muito frustrante, né, cara? O seu trabalho de oito anos... Que demora um tempão pra... Pra dar um retorno. E na hora que ele dá retorno... Ele começa a dar retorno... O... O sistema onde você tá trabalhando... Vai lá e... E começa a exigir de você um monte de coisas que nunca foi necessário. Nunca foi necessário. Agora, cara... Eu já falei. Provavelmente isso agora vai virar um círculo vicioso. Eu acho que de tantos em tantos meses... O AdSense vai começar a exigir mais informações. E aí, cara... Honestamente... Sem começar a exigir informações demais... Eu fecho AdSense... E como esse mês eu já percebi... Que se eu depender... Só do Pix... Provavelmente eu não ganho nada... No canal. Se eu depender só do Pix... Eu não vou ganhar nada. A não ser que todos vocês comecem a ter Pix daqui a um tempo, né? O problema do Pix é que menores de idade não podem nem usar, né? Você tem que ser adulto pra poder usar. Pega, 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 pega! Não pegou ninguém. Parece que eu soltei o Bob Home de uma maneira épica ali, mas não pegou. Então... Nós sempre vamos estar reféns do sistema de pagamento do YouTube, né, cara? Ó, ótimo. Ótimo cogumelo, tá? Não... Não o que está me acontecendo no YouTube. Nós ainda não jogamos essa pista aqui na versão do 64, né? Ainda não. Nós só jogamos que... Ah, não. Jogamos sim. Ah, eu adorava fazer isso. Mesmo que não valha tanto a pena esse salto, mas... Fica mais bonito... Fica mais bonito isso aí na hora que você vai assistir o replay, não tem? Nossa, parece que a... Pareceu que a Baby Daisy capotou por bater em mim. Mas não, foi outra... Foi outra coisa que fez ela capotar. Ah, eu nem lembrava desses desenhos aí aleatórios que eu coloquei aqui. Ó, eu coloquei imagens da... Imagens da Tiny Kong voando pelo New Dog City do Mario Odyssey. Faz todo sentido. Com certeza... Com certeza essa imagem é... É oficial, tá? Então é isso aí. Nesse momento... Nesse momento o canal está totalmente normal, vocês podem ficar tranquilões. Olha só o casco vermelho, o casco passando. Nossa, o casco... O casco que eu soltei pra trás pegou a desse. Rapaz, essa imagem aí, ó, da linha de chegada... Vocês viram que eu coloquei a Pauline e a Ashley, né? Tá aí uma personagem que eu não sei porquê... Até hoje eu não sei porquê que ela não tá no Mario Kart, cara. Tudo bem que a... A história dessa personagem aí não é nem um pouco infantil, né? Digamos que ela faz uma... Os poderes dela foram obtidos de uma maneira que, principalmente aqui no Brasil... É... Extremamente condenável. Mas, cara... Ela ainda assim é uma personagem da Nintendo, né? Ela no Mario Kart... Ela tranquilamente poderia ser um personagem leve. Já que ela é uma personagem pequenininha, né? Ou eles poderiam colocar ela num tamanho... Num tamanho maior ali e dizer que ela é um personagem médio. Mas eu não sei, cara. Bom, cara, na moral... Se o Mario Kart 9 for feito igual o Smash Bros... Cara, vai vender tanto, cara. A Nintendo vai ter que colocar 20 milhões de cópias físicas no Day One. Porque eu acho que esgota as 20 milhões de cópias no primeiro dia. Se ela trouxer um Mario Kart Ultimate... Com 50 personagens no Day One. E, tipo, colocando um monte de personagens que ela nunca trouxe antes, não tem? Coloca Tiny Kong... Coloca Astley... Vai trazer até o Crank lá... O vovô... Crank Kong... Uma porrada... Coloca... Coloca o Link... Coloca a Zela... Coloca o Ganondorf, velho... Coloca a Midna... Já pensou? A Midna flutuando em cima do carro durante a corrida... Cara, que legal que ia ser... A Nintendo, cara... Ela tem... Ela tem armas poderosíssimas, cara. Ela evita usar... Porque seria covardia no mercado, né, velho? Se ela soltasse o Mario Kart com esses personagens, velho... Eu ia sentir tanta pena dos concorrentes, cara... Sonic... Sonic Team Racing... Crash Racing... Ia dar tanta dó dos caras, velho... Mas vamos ver... O Mario Kart 9 vai ter que ser feito... E vamos ver como que eles vão fazer, né? Eu quero que a Nintendo justifique essa demora... Tem que ter uma justificativa... Então, é isso aí, povão... Valeu quem acompanhou até aqui... Não se esqueça de passar na minha fanpage Deseos do Catunny... Que tá aí na descrição... E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela... Valeu, povão... Fui!